Isso é S.S.A.M.E.B. Ele parou na porta, olhou nos meus olhos e pediu Três, três, dois motivos pra ficar Parei, pensei, cheguei e não encontrei Isso é S.S.A.M.E.B. E não consegui achar Porque quem sempre esquece o aniversário dele sou eu Quem nunca cumpriu o que prometeu Mas se você for eu vou apelar E os meus direitos eu vou procurar Eu vou te processar, você vai ver Por abandono de capaz, você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar, você vai ver Por abandono de capaz, você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a decisão Porque quem sempre esquece o aniversário dele sou eu Quem nunca cumpriu o que prometeu Quem nunca cumpriu o que prometeu Mas se você for eu vou apelar Incapaz de viver sem você Isso é S.S.A.M.E.B. Isso é S.A.M.E.B. Incapaz de viver sem você Eu vou te processar, você vai ver Por abandono de capaz, você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a decisão Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar, você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a decisão Em AmorSe Em AmorSe Em AmorSe Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Obrigado.